E essa é a nova, hein? Essa é a composição do meu grande brother, Juan Figueiredo! Tamo junto, compadre! Bora arrochar gostoso, que é top! Vamos começar! Arrocha, arrocha, arrocha que é longos! Acervo News, ponto net, ponto net. Eu resolvi te procurar, pra você vir me salvar, nessa dor de solidão. Prometo nunca mais voltar, pra aquela mesa de bar, é só dizer sim ou não. Eu resolvi te procurar, pra você vir me salvar, nessa dor de solidão. Prometo nunca mais voltar, pra aquela mesa de bar, é só dizer sim ou não. Se eu te vejo, o desejo, vem pegar na minha mão. Só o seu cheiro, tem um efeito, que me enche de tensão. Se eu te vejo, o desejo, vem pegar na minha mão. Ou, 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 ou... Você tá fazendo falta amor Volta pra gente fazer amor Eu resolvi te procurar Pra você vir me salvar Essa dor de solidão Prometo nunca mais voltar Pra aquela mesa de bar É só dizer sim ou não Eu resolvi te procurar Pra você vir me salvar Essa dor de solidão Prometo nunca mais voltar Pra aquela mesa de bar É só dizer sim ou não Se eu te vejo O desejo De pegar na minha mão O teu cheiro Tem um efeito Que me enche de tensão Se eu te vejo O desejo De pegar na minha mão O teu cheiro Tem um efeito Que me enche de tensão A galera vem! Sobre os corações Que delícia Dá um rima ao vivo